É preciso ter fé, é preciso acreditar Irmão, nem tudo está perdido Precisa seguir em frente E depende da gente o mundo salvar Esse Natal não vai ter abraços Nenhum aperto de mão posso dar O mundo mudou tão de repente Está doente e precisa cerrar Esse Natal, nosso maior presente É a cura que todos esperam chegar Pra gente poder sorrir novamente Pra gente de novo poder se abraçar Esse Natal vai ser diferente Muitos partiram e não vão voltar Deixando os soldados no peito vazio Foram pro céu com Jesus morar É preciso ter força É preciso acreditar É preciso ter fé Que a cura divina vai nos alcançar É preciso ter força É preciso acreditar É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé Que a cura divina vai nos alcançar É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso acreditar É preciso ter fé Que a cura divina vai nos alcançar É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso acreditar É preciso ter fé Que a cura divina vai nos alcançar Alcançar